Acima das nuvens estou novamente Um fogo selvagem pra lá de contente Além do limite, mas em um palpite Só o que me deixa assim é o amor Lincando na chuva, seguindo seus passos Me pego na curva, falando com os astros Além do limite, mas em um palpite Só o que me deixa assim é o amor Que seja você quem for Chega mais, me conta o que você faz Amor tanto dói quanto satisfaz Alô mãe, te amo Se os dois se entendem então Chega mais, me conta o que você faz Entrega de vez esse amor pra mim Me deixa assim Lá, 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 Falamos com os ás.